Achei que ia durar pra sempre Até engravidar e o amor não resistir A princípio, pensei em aborto Mas fui forte e decidi criar Foi sem querer, será que vou aprender a viver? Foi sem querer, acho que vou aprender quando a vida me bater Foi sem querer, sou muito nova pra educar você Foi sem querer, foi aos 14 que te vi nascer Produto do pecado em plena adolescência No ventre o fruto da sua experiência Displicência da família, mas faltou informação Como criar um bebê sem a menor condição Se desenvolve um feto de um ato incorreto Mas a mina conhece o errado e o certo Chacito até que aborto no pensamento Ora marcada na clínica, desisti no momento Sem apoio dos pais, como será sua vida? E a notícia na igreja não é bem recebida Mesmo sem esperança, decidi ter o bebê O pai vai embora, não vê o filho nascer Adolescência é uma fase difícil de entender São os anos rebeldes que temos para aprender Adrenalina contida pelo amor materno Sexo seguro agora talvez seja o correto Com camisinha e pílula anticoncepcional Pra algumas mina nessa idade de gravidade é normal Já fazem filho agora, mas não assumem a vida Não procuram emprego e de favor com a família Outras ao contrário, já querem trabalhar Bota um moleque na creche e volta a estudar As opções são lançadas, mas a escolha é difícil Pode saber o que é certo, mas o erro foi cometido Foi sem querer Será que vou aprender a viver? Foi sem querer Acho que vou aprender Quando a vida me bater Foi sem querer Sou muito nova pra educar você Foi sem querer Foi aos 14 que te vi nascer Na minha vida sempre tive uma perspectiva Não saí da rotina, constituí família Tenho que ser realista, o filho pode complicar Existem várias meninas que decidiram tirar Seguem o conselho de alguém sem saber o que faz Às vezes perdem a vida porque temem os seus pais Na maioria das vezes adolescente é quem traz Na estatística uma vida inocente a mais Sem a capacidade da educação Sem a capacidade de ter um trabalho bom É maioria, a idade não passa dos 16 Não tem a maturidade de pensar no que fez A família critica em vez de educar Derruba o mundo de culpa se a filha engravidar Em vez de orientação a respeito de sexo Queria ter uma virgem de grinalda no castelo Achar que a igreja segura esse anjo encalado Até pra mim foi difícil as tentações do pecado Porque esconder o mundo de uma vida é impossível Fazer um filho é fácil, mas pra criar é difícil Ainda mais pra adolescente sem responsa na vida Que descobriu de forma errada por pressão da família Que ter prazer é bom, mas tem que ter precaução Enquanto dava repressão ela precisava de orientação Foi sem querer Será que vou aprender a viver? Foi sem querer Acho que vou aprender Quando a vida me bater Foi sem querer Sou muito nova pra educar você Foi sem querer Foi aos 14 que te vi nascer Foi sem querer